Olha, já são três os cruzamentos com semáforos queimados na BR-101 aqui em Linhares. Nós já falamos sobre esse assunto. O primeiro a apresentar problemas foi o que liga os bairros Conceição e Novo Horizonte na última segunda-feira e que ainda não foi consertado. Bom, nesta quarta-feira, os semáforos que funcionam no cruzamento entre os bairros Lagoa do Meio e Três Barras e o chamado Trevo do bairro Shell também apresentaram falhas. Num deles, segundo a Eco-101, um problema que foi causado por um acidente envolvendo um caminhão. Nos demais, a empresa não informou o que houve de fato e os motoristas estão reclamando bastante. Em resposta a esse assunto, nós enviamos um e-mail para a Eco-101 e a resposta é de que há uma equipe fazendo a manutenção desde ontem para normalizar o fluxo de veículos, mas não deu prazo para concluir os trabalhos. Segundo a concessionária, já foi feita a substituição de cabos e estão sendo realizados os últimos reparos para que a situação se normalize. O trânsito realmente está bastante confuso aqui no perímetro urbano de Linhares.